E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos passar o final de semana na casa da tia Keila Que hoje é o aniversário dela A Manu e a Raíssa estão apagadas ali no fundo Chegamos Manu Ô de casa De casa Tem alguém aí Vem Manu Aqui na mochila do computador De casa A Manu veio passear na casa da tia Keila Gente É o aniversário da tia Keila Hoje Obrigada meu amor Tá feliz aniversário pra tia Keila Ai meu Deus, e agora? E agora o que será dessa casa? O que será? E aí Pingo? E aí Pingo? E aí Pingo? O Pingo vai falar assim ó, tem uma novinha no pedaço hein? Você já tá idoso, Pingo? Você já é idoso Você tá muito idoso, Pingo Ah, a Mari Tem que respeitar as visitas? Como que a Mari falou, Manu? Não pode não, né? Você tem que respeitar as visitas A Mari falou Amora Mãe, ela tá louca Ela quer saber Deixa eu ver, Mari Ei gatinha Nossa, que bonito Que linda Gente, olha o almoço que tá esperando a gente aqui na casa da tia Keila Comidinha Que delícia Feijãozinho Matarrão, feijãozinho cortado Eu adoro E a cozinha da tia Keila Eu achei que era pra vender, né? Mas é tudo tapoé, gente Quem não adora esses vasilhos, né? Tudo rosa Que lindo Gente, o tio Wilson falou que não pra mostrar só o macarrão, não Que esse povo também come comida saudável Olha, pepino, cenoura Eu também amo verdura, legumes Né, tio Wilson? Tem que mostrar Claro Mas depois a gente é fitness também Enche o prato de macarrão, gente E põe uma folha só de alface De legumes E é fitness Esse povo aqui é comelão mesmo Gente, tá todo mundo desesperado pra comer a comida japonesa Em comemoração Comemoração até agora Ai, querido Você vai vir hoje ou amanhã? É Eu corre! Eu corre! Muita felicidade pra você Que é a terra querida Muita felicidade Os dois anos de vida Parabéns ao seu lado Um novo poder Que a vida lhe seja Um eterno poder Vem o meu Deus Tira o sol dela Pelo amor de Deus Para mãe Minha garota Minha garota Minha garota Bolo sem corona Vai, vamos de novo Boa herói Pega o papel Primeiro pedaço é meu Que eu sou visita Vamos comer bolo Delicioso Olha que lindo Que delícia Você quer comer bolo, Manu? Não Não Claro Mãe, só fazer a música Pode pegar Tu pode